A minha perna esquerda vai fazer uma ondinha lá atrás e vir para a barra, na trava C. Qual é a ideia? A gente fazer um golfinho. Não um invertido, um golfinho simples aqui. Como ele vai ser? Vou fazer aqui a mesma forcinha da travassê e a minha perna de fora, ela que está fora da barra, né? Ela vai vir, eu gosto de trazê-la por trás, vir por cima e dar uma abraçadinha na barra. Tem gente que gosta de simplesmente trazer a perna e ficar esticadinha aqui. Eu gosto de vir com ela por cima e descer. Para mim isso ajuda, porque cria uma travinha na coxa que gruda mais um pouquinho. Então é a mesma questão de testar e ver o que funciona melhor. Então, trava, subi minha mão, puxei e montei o movimento. Para a gente descer, a gente vai juntar as perninhas num jump e ir escorregando, pezinho no chão, bumbum atrás. E aí Vamos lá.